Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um videozinho, mano E antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve aí e mano, a gente tá aqui na nossa aventura, né Esse é o quinto ou sexto vídeo, já me perdi E mano, aqui quem quiser me jogar comigo, me mandar presente O último vídeo que me mandou foi o Jefferson, até com o coração pro Jefferson Ele me mandou poção, ele me mandou duas fênix de superior, mano, o cara mandou duas fênix de superior E um traje, né, um traje vampiro de sete dias, o cara, mano, muito obrigado Se tu quiser também me ajudar em algum item aí, mano, seja ressus, seja drena Mano, pode mandar o que tu quiser que vai ser muito bem-vindo, beleza? Então gente, sem mais enrolação, vamos continuar de onde a gente parou, né Aqui ó, gameplayzinha Vamos fazer o resto da quest, que é matar 20 Bargons, mano A gente tá no nível 55 Olha, mano, tá bonitão, hein Cê tá maluco Vamos continuar aqui, ó, nossa saga bonitamente Vamos pra navinhos que vamos meter a faca nos Bargons, mano Cê tá maluco Não, não, não Ixi, fiz cagada, fiz cagada Eu tenho que ir em Ricardo, hein, fazer as asas As asas, né, mano Eu tenho uns negócios pra fazer asas aqui, eu já vou fazer Figo em rei hop, puxa vida Eu tenho que guardar o cristal de Figo, o resto eu uso Então, vou usar aqui, mano, tô cheio de coisa Já vamos vender aqui bonitamente Gente, deixa o like, mano, ó, desculpa aí A pior imitação de Bob Esponja, né, eu sei Cara, eu acho que é isso, mano Vamos acabar a questzinha ali, ó Tá maluco, mano Tenho certeza que a gente vai Vai o pau 70 agora, mano Vamos lá Inclusive, galerinha, fazer a propaganda Rapidamente aqui, ó, tela cheia Rocks Energy, mano É o energético em pó gamer Mano, melhor, primeiro e único, né Assim, ó, energético em pó Que é uma delícia, mano Assim, ó, na moral Usando meu cupom Rafa Nunes Dá 15% de desconto Eu tô tomando sabor de melancia Que eu amo melancia Mas tem outros Pina colada Laranjada larápia Tem o do Dilera Que é o Pink Limonade, mano É bom Bagaraio mesmo Então, fica a dica aí, né Vem comigo e let's rock Bora lá Já fizemos um merchanzinho básico Que é muito bom, mano Realmente É o melhor The best Não, mano Era Nossa, eu sou muito burro, galera Tô gastando dinheiro É na Visco, mano Não ruim Palmas pra mim, mano Palmas pra mim Caraca, eu tenho que me cuidar Porque os caras tão Prenéticos ali, mano Na matança Vigia a Dina Visco, mano Eu não sabia que esse cara Existia aqui, ó Você tá maluco, mano Vou guardar o pessoalzinho E figam Guardar uns vestuizinhos Aqui, ó Três Vou guardar O core stick Que a gente pode vender depois, né E vou guardar o dinheiro Que eu tenho aqui, ó Depois a gente vende E faz mais, ó É que a gente ganhou O dinheiro recompensa, né Então Isso aqui a gente precisa de clã Então também não adianta nada Vamos pegar aqui os cristãos de The Cap The Caped Sordor Enfim, família Enfim A gente tá quase indo pro 56 Ainda bem que ninguém veio atrás de mim pra me matar, né E aqui, ó A gente tá com os itens A gente tá no nível 56 Quase 55 Com itens no nível 30, né Enfim, né A gente precisa dar um upgrade aí logo Já vou ativar aqui bonitamente E meter a espadinha aqui, ó Nossa quest deve ser feita no nível 30, tá? Só pra avisar Ah, agora que a gente conseguiu, né Então vamos reclamar, né Cara, já vou nem meter ele aqui, ó Tem embargo aqui Eu ia ativar lá na frente, né, mano Brau A gente tem que maturar Ó, a tia deve tá fazendo a mesma quest, mano Não sei se é a mesma Provavelmente não é a mesma, né Bargon aqui, ó Sai daí Sai daí, Decapitador É o território da mina, mano Caraca, eu ia ficar ali, mano A mina Que raiva dessa mina Bom que tem aqui, ó Decapitador Decapitador no embargo Ele dá uma elpadinha, né, mano Não só Só pegar ali, né Pô, acabou com um rolê nosso ali, hein Você tá maluco Clarinha Poção de XP de 3 horas, mano A moral Ó, aqui tem embargo Ali tem embargo A gente vê na própria arma, ó 4 de 30 Eles tinham que resolver o bug da arma, né, mano Acho que fica 7 dias ainda Não sei se ela sai já Já foi resolvido esse problema Acho que tinha um bugzinho bem chato, né, mano A arma da quest Tava bugada Simplesmente ficava bugada Ah, tentar acabar essa quest aqui o quanto antes A gente ganhar a nossa P-R Viral Olha aí, ó Botinha Bargonzinho Vem cá, Bargonzinho Vem cá, fio Ou, 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 ou No, iaro Tá, é uma coisa pra perceber Que é uma bosta Sair daqui, mano Que tá uma bosta pra o pai, hein Cara, será que aqui não tem mob, não, mano Tem um lugar com bastante mob, mano Aqui, ó Boa, boa Sem querer, querendo Eu achei um lugar no top, ó Vamos tacar tudo que é cristal Que a gente tem aqui, hein Caraca, mano Apocalipse É que vai vir um XPzinho Vou só matar ele, mano Caralho, hein Do nada, brotou um boss Time boss, 22 e 40 Tem que estar acabando o dia, né Então não vai adiantar muito Cara, vamos que vamos, mano Bossinho aqui, de nada Já matamos 11 de 30 E vral, ó Vral, vral, vral Ai, papai, matamos Quer coisa boa? Mais ou menos Mais ou menos Vamos dropar Vamos invocar Tomar que vem coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Ah, mano Duende guerreiro Que sacanagem Mano, aqui é o canal Olha isso Quantidade de mob Gente, mais uma vez Me adicione aí Lembrando que eu tô Criando um servidor Auel pra jogar Nunca tinha criado Não conheço ninguém Então, mano Na moral Vai ajudar aí Quem quiser me ajudar, né Obviamente Se quiser só bater um papo Fui pra comigo Se tu rai pra uma live Comenta aí também, mano A gente faz uma live Combina de jogar com todo mundo aí Um cristãozinho Cristãozinho maroto, moleque Cê tá maluco A gente pegou já 13 de 30, mano Vem cá, Bargo Vem cá Foge-se por quê, meu fio 56, ó Galerinha Eu só queria uns cristalzinhos De De tula, mano Daí sim, hein Caraca Cristalzinho de tula Ia fazer GG Easy Vem cá, fio Vem cá, fio Foge-se por quê? Por que foge-se? Ai, papai Ei, babi Spouse up, dude Peraí, peraí Vamo ativar Porque a gente tem direito Aqui, moleque Cê tá maluco Cristal místico Será que o Cristal é místico mesmo? É só Freestyle Mastic Ó, invocou um Borgon Ela tá mudando o nome dos bichos, tá ligado? Um Borgon Caraca, mano Vamo fazer um goldzinho aqui, hein Pegando os itens bonitamente A gente tá com quantos gold? De 7? 7k Lembrando que eu deixei 400k no baú, né, mano Tamo fazendo o nosso pézinho de meia Só vral, galera Só vral Caraca, mano Pega tudo aqui Pega tudo Pau, concurso de Borgon Peraí Os Cristalzinhos tão salvando a gente, né, mano Lembrando A gente tá com 24, mano Vamos pegar o ouro Pô, olha a quantidade, né, mano É pouco De grão em grão A galinha Deslincha Como é? Quase, moleque Olha a outra Cristal Ai, meu Deus Cristal de Borgon de novo A gente tem um Cristal Místico aqui, ó Travei aqui, moleque Travei Travado Ai, meu Deus E um de aranha, mano Aranha é chata Aranha é chata, tá ligado? Caraca, não foi ainda 27 de 30 Vamos para 57 de time Tão vendo Tão vendo Gereita, mano Olha o famo, mano O famo Importante Acho que a gente não conseguiu já, né 27, mano 27, mano Caraca, meu Deus A gente já tinha acabado a quest Não falta ainda Meu Deus 29, mano Falta um só Tá quase, família A gente está com 45 pontos Para distribuir de status, mano Que isso, hein Vamos esperar uns itens top E a gente vai distribuindo conforme os itens Vamos matar isso aqui, ó E completar com a X Agora a gente tem que fazer o que? Guerreiro do mal Caracoles Beleza Vamos vazar daqui É o que encore Que laizinha, né, galera Gente, vai deixando o like Lembrando Energético Gamer Que não engorda Não tem nada É muito bom, inclusive E dá energia Para eu fazer as lives E 50 mil vídeos É Rocks Energy O cupom Rafa Nunes Está tudo na descrição Vem conhecer, mano Não digo nem para vocês comprar Conhece, mano É muito bom mesmo Tenho vários vídeos aqui no canal Explicando, inclusive Ih, estou preso, mano Ufa Já ia falar, né Estou preso Meu Deus Marion Marion Vem cá, Marion Fazer uma venda aqui, né, filho Caraca, mano Olha isso Caraca Peguei coisa, hein Pô, 50 casinhos, mano Só pegando coisa para vender Está bom, hein O que é isso, mano? Reunião Aquelas são bravas Aqui em Awell, hein É o bichão mesmo, hein Vou dizer que tinha ganhado item Jurei que eu ganhei item Gente Eu ganhei um negócio muito importante que eu esqueci, mano Cara, eu esqueci um negócio muito importante Oh, meu Deus No meio da gravação Eu lembrei um bagulho Eita Muito, muito Preocupação Espera aí Espera aí Voltando, galera Desculpa aí, mano Seja uma coisa urgente Que daí eu não ia gravar de novo, né, mano Já estamos aqui fazendo A gente tem que matar Cavaleiro do Mal Ali, ó Cavaleiro do Mal tem um calabouço Não é calabouca É calabouço Vai dar ruim, né Eu sei A gente tem um core de Pillai Já vamos pegar mais aqui, ó Esse cara vai se vende Ahn Pillai Vamos deixar dois aqui bonitamente E vamos matar o Cavaleiro do Mal De todo o Mal Cara, só bora, Flamengo Só bora Usando tudo que o jogo deu pra gente usar aqui Você tá maluco Ok, aqui já tá o primeiro, ó Vrau Então vamos invocar o The Cap Olha isso, moleque Match Caraca, mano O Cristalzinho de Aranha já, ó Mano, a gente já ganhou dois Cristal, tá ligado? Tipo, a gente entrou agora Já ganhamos dois Cristal Toma aí Toma aí Dois Cristal Mano, se fosse Buma A gente tava feliz, mano Tem cinquenta Buma aqui, mano Mas, como não é, né Mano, olha a espada, mano A gente não tinha nenhuma espada Agora a gente tá dropando aqui Que é uma beleza, ó Vrau Caraca, mano Já lotamos o negócio aqui, ó Tomara que a gente consiga bastante Cristal de Decapitador, mano Eles batem bem até, hein Bom que o dropzinho, ó Tá top Isso eu não posso reclamar, galera O dropzinho sim, né Eu tô com um negócio aqui A gente precisa matar isso aqui, mano Guerreiro do Mal Dois de quarenta Você tá maluco Galera, tá no jogo é pra usar, mano Vamos usar o que a gente tem pra usar Tô organizando os itens Enquanto os bichos se matam ali Mano, o Guerreiro do Mal Vai demorar um pouco, eu acho, mano A gente precisa matar quarenta, gente Quarenta Tipo, não é um bagulho Que aparece toda hora, tá ligado Ih, aí Cadê a potar ainda, hein Mano, tinha que ter um local com mais mob, tá ligado É muito pouco Caraca, cinquenta pontos de status, gente Pra dividir Cara, eu tô no nível sessenta Fazendo a quest do trinta, tá ligado É mais Opa, Feegon Pessoal de Feegon é bom Bueno Galera, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, infelizmente Ir caçando, mano A gente vai demorar demais aqui, ó Até vir A gente vai ter que fazer isso aqui, ó Exatamente isso, mano Aqui já tem dois, por exemplo, ó A gente vai ter que fazer a volta E ir catando o Guerreiro do Mal, mano Senão vai demorar bagarar, hein Ó, recém a gente vai matar sete, mano Sete de quarenta Ó, a gente vai dar umas palmadinhas neles, ó Ó, às vezes eles aparecem A gente mata um, dois, eles aparecem, ó Aí, 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 ó Delícia Zens Ó, aqui já tem alguns, ó Aí, ó Passou uma motinha aqui, mano Você tá maluco O bagulho foi brau Mano, vou largar um pistão de Feegon aqui, ó Seja o que Deus quiser, moleque Eu não sei nem no que que eu tô batendo aqui, velho Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus É muito Buma Cara, se fosse Buma já teria completado, mano Eu falei, né Cara, eu vou ter que matar saranha aqui, peraí Caraca, alguém me ajuda Cara, é muito móvel aqui, hein Cara, eu vou pra level 60 aqui, galera Não é possível Que isso, pai Ignorância Ah, e os cor não recuperam vida ainda, mano Mano, o que eu quero não vem Olha, é uma heroinha do destino, né E o Roninha do destino, mano Ó, foi Agora tá aparecendo Aí nós gostamos O Pamo nível 59, galera Agora é eu por eu, mano Não tem mais cristal, não, hein É, gente Tá difícil, hein Tô no principal aqui, hein Que é o Guerreiro do Mal O resto é subsidiário aqui, hein O nosso foco é o Guerreiro do Mal, mano É com a Fzinha O Guerreiro do Mal vazou, mano Eu acertei tudo menos ele Beleza Cara, acertei tudo menos o Guerreiro do Mal, né Tá de boa, tá de boa Então vamos lá pegar o cara Ô tio, vem cá, tio Que isso, mano Se mete com o Rafa Nunes Cara, matou no 20 17, mano Falta metade, galera Mas tá bom, mano Tá bom Vamo virar um cavaleiro Vamo botar os Stranger Strings aqui, né, mano Que isso, mano Nada de... Nada de cristal, mano Jardinha, mais uma vez Quem quiser me ajudar aí Manda aqui, ó Rafa Nunes com SZ Me segue no Instagram também Que é Rafa Nunes com SZ Mano, me manda uma poçãozinha O Jefferson me ajudou, né Naquela vez ali Que eu falei pra vocês No último vídeo E, mano Se quiser mandar uma poção Uma fênix Um negócio Uma bala Um item Se quiser me dar um item no jogo Rafa, logo que eu vou te dar um Um item do level 100 Cara, beleza Rafa, eu vou te dar um negócio com age Foda Cara, beleza Se for cavaleiro Eu tô aceitando, mano Opa, cristal, cristal Figon, boa Cara, é muito Muita coisa, moleque Então bate no meu Figon 21, mano 21 Cara, eu tô mais protegendo Meu Figon aqui Do que batendo, né Mas enfim Ai, gente Ai, gente Estamos com 21 22 agora No papo do nível 60, galera Olha isso Que delícia Nível 60 Em 3 2 E eu errei a contagem Mas vocês entenderam Cara, eu ia sair daqui Mas tá vindo bastante Até Guerreiro do Mal, mano Eu tanco o lugar Tô com item em shopping, né Graças ao Jefferson Obrigado Jefferson Você pode receber um salve assim, mano Despecionar Os caras também digam Sim, mano É bom, ajuda, né Uma raipada Pra voltar a jogar, né Quem é que não gosta, né Eita Duas aranhas, mano Aí ferrou, né Aí me ferrastes, meu filho Pelo amor de Deus Vem cá Guerreiro do Mal Vem cá Guerreiro do Mal Cara, essa aranha tem que morrer, moleque Não bate no meu Figo Só bora, mano Metei o porrete aqui, ó Falta quanto? Meu Deus Falta 25 ainda, meu Deus Cara, falta muito, velho Chegamos no nível 60 Terceiro andar do calabouço Mano, eu recinto no primeiro Os caras já querem me meter no terceiro Cara, e tamo indo pro 61 já Fazendo essa questzinha aqui, hein Que isso Galera, eu sei Eu tenho ciência aqui Muita gente Ah, rapaz No primeiro vídeo Teria chegado no nível 80 Cara, eu tenho ciência Eu tô fazendo as quests Tô me divertindo, tá Esse é o principal aqui Nossa série Nossa saga Delícia Gente jogando Breeze on Draylon Oh my goodness Vral Sai, gente Tô encostando No meu Egon Caraca 61 61 Mano Mano Mano, é muito efeito na tela Chegou até a dar um prego aqui Que isso, papai Que isso, papai Olha isso Vral Cara, eu tô indo no foco Falta 10 Mano Contagem regressiva 9 Agora 8 Cara, não Vem mais um Um docinho Chucrute Aqui pra gente 7 Faltar 7 Faltar 7 Agora Caralho 7 Mano, tô indo com tudo Galera E já era meu filho Morreu Morreu Agora eu consegue Ah, deixa eu Respirar aqui Usar os meus Powers Chegou Tá tonto Aqui, mano Meu Deus do céu Mas tá faltando Só 7 monstros 7 Cavaleiros Do mal Ó, tem um ali Deixa eu tentar chegar ali Primeiro, né Tem 3 aqui, mano Ó, já era, mano Já era GG GG Ó, no escudinho De nível 30 Vamos pegar o escudinho Aqui, ó Escuto 1 Eu escuto 1, né Que era boa Ó, Vral, mano Tem mais 2 lá Falta quanto mesmo? Opa Falta 7 E eu matei Ixi, mano Eu matei o bicho Com outra espada, mano Não conta, daí Guerreiro do mal Aqui, ó Nós queremos fugir, mano Não vamos conseguir Vocês não vão conseguir Fugir de Revenuos, mano Ah, Revenuos Aqui, ó 34 Meu Deus Vamos completar La Missione Galerinha Só mais 4, mano Só mais 4, mano Mais 4 Olha aí El Matador de Nombras Só vamos, mano Só vamos Tem mais um ali, ó Pagina Inversiva 3 Pessoal de Decoi, mano Vai me ajudar aqui, ó Pessoal de Decoi, mano Vai me ajudar aqui, ó Cara, não tem espaço? Não, não tinha, né Pior que eu não tinha espaço, né, mano Eu jurei que tinha, mas não tinha Ai, gente Peraí, Ridings Medical Faltam 2, moleque Não, 3 Agora faltam 2 Meu Deus Um só, galera Um só Meu Deus Nem acredito, mano Um só Falta 1, família Vai te ver aqui Em menos de Aí, ó 1 Já era Sai da frente Sai da frente Vem com o papai Será que vai mudar Pra matar mais alguma coisa? Decapitador Ah, sabia, mano Sabia Eu pensei que Cara, essa crush Eu vou acabar aqui em vídeo, mano Eu não vou Bom que Decapitador Tem a Fuzel, mano Cara, eu jurei Que era só aquilo, mano Tô com raiva já, mano Tô com ódio agora Bom que já tem 3 4 Decapitador Aqui, ó Eu vou decapitar, mano Vem cá, ô Tá louco, moleque 2 De 50 Tá ligado? Não tem que ter muito mais Que bater de frente Comer Gata Mó Pé Tá fumando Rato Dia Faz o maremoto No vaso Viradaria Sequência de derremoto Vai dar roda Zé E nem me Termina a base Nem me Má barra Messinha Quem deve Seus mais Patricula Só O cara Que detém O rap Meu Deus Cristal de Depoy Ô, mano Que cristalzinho ruim Pelo amor de Deus Cara E é difícil, né, mano Um bichinho chato Cara Eu precisava Um monte de Guerreiro do Mal Não aparecia Agora só tem Guerreiro do Mal Tá ligado? Vai entender, né Polo Já reverso Galerinha Nível 62 Cara O que mais tem É Decapitador, mano Ô, na moral Decapitador, não O que mais tem é Guerreiro do Mal Olha isso, mano Ô Só porque eu preciso agora De Decapitador Tá parecendo Guerreiro do Mal É de sacanagem, mano Só pode Não pode Não é possível Não é possível, mano Quando eu precisava Não vim Agora que eu não preciso É o que mais tem Vem cá, Deké Cara Cara E agora Não tenho nada De cristal Não dropa cristal Nível do desespero Do guri Aqui, ó E não esquece, gente Vai deixando o like Aqui, ó Toma um Rocks Energy Aqui, Energético Gamer Cupom Rafa Nunes 15% Desconto em todo o site Mano Qualquer item Aproveita, hein Na moral É muito bom Ai, garai Cara Só porque eu tava empolgado Falando que tinha muito Decapitador Agora os bagulhos Se foram, tá ligado Simples assim Caraca, mano Escassez de Decapitador Cara, não aparece Decapitador, mano Ó, reclamei Dei um Ó, veio dois Vou me animar Cara A gente tem 10, velho 11 Vou matar esse aqui, ó 12 Ixi, mano Vai demorar Eu só tô pensando nisso, né, mano Vai demorar Cara, a gente pôr pro nível 63, galera Vocês tem noção disso Cara, nível 63, velho Que doideira, né Cara, que precisa de Decapitador Já ajuda, já ajuda Já era, mano Vem Vem com o pai Brau Cara, podia vir de Sigum de novo, mano Sigum é bom Caraca, cadê o Decapitador, pai? Tô de sacanagem comigo Gente Cara, não é possível, mano O que a gente precisa De Decapitador Agora não vem, mano Já passaram por isso aí Comenta aí, mano Não é Não consigo acreditar, mano Cara, tinha 50 mil Decapitador Até agora, velho Agora tem Bulma Tem Guerreiro do Mal Quando a gente precisava Não aparecia Aparecia 1 ou 2 É que eu não queria sair Aí, ó Apareceu 2, ó Reclamei demais Essas aranhas Que eu não posso, mano Atrasa os rolês tudo, moleque Caraca, colês Vou papo nível 70 já, mano Aqui, matando Matando o Decapitador Quest do nível 30, tá ligado Peraí, peraí Tem essa aranha aqui, mano Nossa senhora Ô bichinho Ô bichinho Que buga, né Ah, isso Aparece outro agora Não consigo nem acertar, mano Meu Deus do céu Cara, eu não consigo mirar na aranha, gente Tem noção disso Caraca, moleque Agora que foi Agora que foi Eu só tô pegando aqui, ó Ouro, ouro, ouro Humana Rés Cara, 19 Falta 30 ainda, galera Falta 30, mano Peraí Ah, mano Guardião santo, galera Só porque a gente não tem Time Itakusquad Hoje eu tô esquecido, galera Mano, eu tô muito esquecido Filho Imagens Deixa eu fazer tudo aqui Nos Paranauê Ai, gente Tô triste, mano Vai demorar, mano Esses bagulhos de captador Decap Cara, eu vou direto Nos decapitador, mano Matei eles primeiro O resto é o resto Vai da frente, guerreiro Mano, esse vídeo vai ficar com uma hora, mano Se eu só queria matar rapidinho Os decapitador E acabar a quest, mano Eu queria fazer isso, tá ligado Não queria mais Ah, Rafa Por que você não fez tal coisa Mano Não deu Agora, ó A gente matou 24 de 50 A gente não chegou na metade, mano Já tá com 45 minutos de vídeo, mano A gente fez bastante coisa Dessa quest, na verdade Vamos lá, né Vamos ver o que a gente consegue fazer Cara, a gente upou pro 64, cara Pra vocês terem uma noção Cara, eu vou dar uma volta aqui Não aguento mais ficar parado Vamos caçar decapitador, mano Caçador de decapitador Mano, vamos matar aqui, ó Senão a gente não consegue, mano Senão a gente não sai do lugar E sai, volta Vamos renovar ali Bonitamente Ó, já tem um decap aqui, ó Aí vai vir, ó Vral Quase que ele potou Quase que ele potou Cristal de Feegon Boa Cara, mas não vou usar aqui Não vou usar aqui Mano, aqui tem muito pouco mob Vamos voltar pra lá Aí, ó Mas vem decapitador, né, mano Lá tem 5 mil mob Aí, ó Ah, vai ser aqui mesmo Aí, aí Aqui a gente consegue controlar melhor Aí, ó Aranha desgranida Toma Aí, ó Fio Aí, ó Te mete Decapitador, ó Arrodo aqui, ó Caraca, mano Aqui não tinha de decapitador Aqui tá Bombando, hein Só Vral, ó Só Vral, moleque Tá maluco Magico Magico master of this world Aranha pode matar, mano Aí, ó Outro decapitador Brau Cara, eu acho que aqui tá rendendo mais Ó, 32 já Eu acho que aqui eu mato mais E vem mais uma variedade maior, né Aí, ó Ó, pode vir Ah, decapitador direto Agora uma horda de decapitador Eu tô matando tão rápido Que não dá tempo dos monstros nascer, hein Cadê? Cadê? Cara, mata essa aranha, velho Ai Olha aí, ó Apareceu dois decapitadores de uma vez só Olha que delícia, ó 36, mano 36 Tá quase Mano, as vezes nem aparece pra mim O Figun já tá atacando, tá ligado? Cara, Vral Acho que eu vou voltar pro lugar lá Cheio de mob Ah, não, não Pera, pera, pera Tem um decap Decap is here, baby Adivinha só O cristal de decap, né, mano Eu falo, vou sair daqui Beleza Aparece o decapitador Dois ainda Double Olha aí, ó Eu falei, mano Eu falo, vou sair daqui Aparece o decapitador, mano Caraca, mano Vai ter um bocão aqui, ó Desistir de ir embora, mano Desistir de ir embora Vai ser um Raiden Raiden Olha aí, olha aí Mano, é very easy, velho É só você saber Os Paranauê Olha aí, ó Gente Nível 65, mano Pô, na moral O que eu vou dizer pra vocês, hein Pistar o de aranha, mano Cara 40 Faltam 10, mano Contagem regressiva Caracoles Vamo lá, mano Vamo lá Bom que o Gol Esperou eu Botar minhas skills ali Pra depois me atacar, né, mano O cara é muito educado Cara, falta 9 decapitador, moleque Não aparece 1 agora Vou sair daqui, mano Tem que ameaçar, tá ligado? Eles aparecem Ó, vou sair Não, não apareceu Cara, nível 65, mano Só matando o bagulho pra quest A gente A gente tava no 42, gente Meu Deus Faz os cálculos Quanto a gente conseguiu Para Eu vou sair daqui Olha aí, ó Viu? Eu falo que eu vou sair daqui, mano E aparece Decapitador É tipo uma ameaça, ó Eu vou sair E daí aparece eles O Vral Caraca Uma hora o videozinho, mano Faz uma live Mano, vai ser especial Até uma hora de vídeo Tá ligado? Vral Gente 42,50, moleque Falta 7 Agora sim, ó É contagem regressiva, mano Opa, bota de guerra Nível 37 Pega a bota de guerra, filho Será que vai descer, mano? Ou sumiu a bota? Na moral Eu queria pegar a botinha, mano Ah, mano Bugou a botinha, moleque Aff Vamos dar uma procuradinha aqui, moleque Aqui, ó Mano, eu vou sair Aparece o Decapitador, mano É incrível Ai, lá vamos nós 44, falta 6 6, gente Ó, bora, mano Ó, tem um ali Agora vai ser caça, mano Agora desespeça Vamos lá Tá quase, galera Falta 5 Ó, já tem 2 ali, ó Já era, mano Já era Vral Vai chegar aqui, ó Vral E se separar Ah, veio aranha, mano Bem na hora Que delícia, hein Olha aqui Só de Decap Cara, vamos com tudo, gente Gente, gente Tá quase Falta 3 Meu Deus Eu quero acabar De fazer essa quest Uma hora, mano Vai ser Esse aqui vai ser especial Tá ligado Mano, vai ser especial Uma hora De Preston Tail Que não é possível Que não é possível, mano A gente completou Uma quest inteira, mano E aí no Pamo Bagaraio, mano Caracolos Que é oficial, mano Especial Esse aqui Ó, questão de Figo ainda, ó Um Filho da Figo Caraca, moleque Mano, o que eu odeio É esses arqueiros aqui, ó Pelo amor de Deus Ô, bichinho chato, hein Cara, falta 2, moleque Cadê? Eu só preciso de 2 Não é 50 É 2, moleque É 2 Caraca, moleque Só mais um Só mais um Caraca, outro Decap Decap Caraca, mais um Pelo amor de Deus Galera Completamos La Quest, mano Não acredito Agora apareceu 50 decapitador Ó, mano É muita É muita Drojice No jogo, mano O jogo faz tu ficar, mano Tempão Pra conseguir esses bichos Daí quando tu consegue Começa a aparecer Começa a aparecer, mano Como se fosse normal, né Aí, ó Toma teu Queria bicho Toma aí, ó Até que tu acabou a Quest Pode voltar a aparecer Cara, aí vamos Upar nível 66, mano Aproveitar que veio aqui, né 97% Caralho, mano Mano 66, velho Vocês tem noção Aí, ó Tem noção disso Brau Cara, se eu quiser 67, mano Aqui Nesse vídeo, mano Comparar no 66, mano Senão eu não vou sair daqui hoje Tá ligado? O vídeo vai pra duas horas e pouca, mano Cara, a gente tem 90 pontos de status pra colocar Vocês tem noção disso? Cara, era isso, mano Eu vou até dar uma olhada no chão Vamos voltar pra Pilae E vamos completar a Quest Pra gente encerra esse vídeo, né Mano Tá 5 anos esse vídeo aí Você tá maluco? Mano 5 anos de vídeo não dá, né Galera Deixa eu vender aqui, ó No Layon Mano Mano A gente conseguiu muita coisa, mano Reza de final 24 25 Claro, né, mano 10, não A gente vende A gente vende A gente vende A gente vende Caraca, mano Vamos conseguir um golden gostoso aqui, hein Assassina mais 22 Ah, gente Bom Fizemos Quanto de dinheiro? 130 de dinheiro, mano Lembra que a gente botou no baú, né A gente botou aqui, ó Guardou o dinheirinho no baú Vamos botar os ridings E dar um dinheirinho, mano Mais que eu tô Gente ganhando de seguidor Armadura titã Caraca, mano Já dá pra usar? Força 160, mano Uma espada Core mágico Boa, mano Força mágica divina Força murk Pergamino Resolução 5 Pô, gostei, mano Gostei Não vamos pegar tudo aqui Força murk Eu vou vender Vamos entregar a questzinha Cara, não acredito, mano Vamos acabar a quest Já vou botar aqui Quanto é que era mesmo 160 de força Caraca, haja força, hein Mano, olha a diferença Olha a diferença Caraca, moleque E a espadinha Talento 90 Cara, totalmente diferente Olha isso Olha isso Ouro suficiente Legal Não tem ouro suficiente Vamos ter que vender Vamos ter que vender coisas Consegui um anel aqui Anel bolado, mano Caraca, deixa eu ver aqui Enfim, família Vamos encerrar por aqui, né, mano Só queria O que eu queria fazer, né Vender Eu queria pegar os skills, né Vamos vender isso aqui, ó Vamos vender A gente precisa de money, mano Precisamos de money Pra pegar as skills, né A grande cruzada A gente bota nível 10, eu acho Caraca, mano Outro teste Caraca, não vou fazer isso hoje Não vou fazer nem ferrando Caraca, vamos botar aqui de uma vez Nível 3 4, 5, 6, 7 Aqui não tem delay Enfim, família Vamos encerrar por aqui Lembrando, a gente Para o nível 66 hoje Olha que bonitamente Rafa Nunes aqui, ó Caraca, mano Acabamos por aqui, gente Não esquece Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Quer ajudar o personagem? Manda ressoa alguma coisa Que a gente vai estar ajudando Vai estar ajudando demais A gente continuar, beleza? Então, gente Valeu, falouzinho Fui